Bem, vocês viram aí no vídeo que eu tentei testar esse aparelho, a chave não está aberta, então fiquei até curioso ver se o problema é só a chave ou tem algum problema aqui nesse aparelho trouxe logo ele para a bancada, estava até fazendo outro serviço, mas vou adiantar aqui, só tem uma entrada de áudio e duas saídas para a caixa de som ele disse que aqui é 100 mais 100, vamos ver se realmente ele é estéreo ou mono, beleza, vou abrir daqui a pouco, a gente volta vamos lá pessoal abrir junto comigo aí, vamos ver como ele é por dentro a luz aqui, rapaz é uma fabricação bem artesanal né, você vê aí, as duas plaquinhas de potência né, a transformadora é até parruda realmente será que eu, será que isso é a montagem mesmo original cara, tô achando muito artesanal tudo aqui ó beleza, dois integrado deixa eu ver se tá pra ver aqui o TDA 7294 TDA 7294 ver se eu consigo focar aqui 7294 7294 uma plaquinha muito artesanal realmente atenção que alimenta a placa, ela vem da placa de potência com um resistor aqui ó ó existe um limpo LED uma fita de papel a fonte colada com os capacitores aqui do 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 amplificador é pode ser que seja de fábrica mas muito artesanal muito artesanal muito artesanal muito artesanal tá bom gostei da 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 montagem agora vamos testar aqui a chave a chave são suspeitáveis ó tá aberta né vou apertar aqui vou apertar aqui ó tá dando continuidade a chave então não é a chave vamos por fusível vamos por fusível de proteção tá bom fusível o 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 será que é o cabo que eu conectei nele eu vou fazer o seguinte eu vou conectar o cabo aqui eu sei que ele entrou com dificuldade daqui a pouco a gente volta e vamos fazer o teste o problema do aplicativo é o seguinte é que ele não tem problema os leds estão queimados ele liga você vê que a lâmpada vai acender um zumbido tem áudio a aventurinha também não tá funcionando eu vou jogar um áudio para ver como é que tá olá pessoal dando continuidade aqui o vídeo do aparelho como os senhores viram aí o cooler ele tava queimado o que foi que eu fiz nesse aparelho o que ocorre achava realmente que estava desconfiando ela estava com fuga e é momento que eu desligava o aparelho mas não permaneci ligado ou com ruído e peguei essa fonte de pc com relação aos leds daqui não está acendendo não tinha vermelho coloquei azul achei que ele estava queimado mas não era tirei aquela aranha e fiz uma plaquinha aqui um pedaço de placa furado o problema todinho era que ele estava sem aterramento então obviamente sem aterramento fui olhar que o circuito de analisar eu vi que não estava chegando terra no circuito procurei algum fio aqui solto não encontrei só fiz ligar o terra aqui nesse pé e voltou a funcionar perfeitamente eu estou sem microfone agora mas eu vou inserir o cabo p10 aqui você vai ver que vai acender o led lado de microfone ó funcionando redondinho acompanhando aqui o circuito, é bem simples o do limiter, ele vem um fio aqui para saída positiva e é atenuado ali com resistores e o outro fio vai para o terra, um limiter bem interessante de se fazer, só vai usar resistor, led e ferramenta, dois led ali não sei nem qual é o as cores, bem simples está vendo som abafado que eu estou usando som grave aqui, som subwoofer é isso aí pessoal, o vento irá funcionando 100% funcional, beleza pessoal, valeu